Salve, salve rapaziada, boa noite pra vocês, mano. Estamos meio ausente aí com o React no canal. Era uma ideia inicial a gente trabalhar muito com o React, mas, mano, dá muito trampo porque, infelizmente, mano, o Skodro que edita os React, edita as entrevistas, e ele não consegue, mano, colar aqui em casa direto, tá ligado? Então fica um bagulho meio... Às vezes fica meio inalcançável, tem o tempo pra gravar o React, ele não tem tempo pra editar, e React é aquele bagulho, se você deixar pra muito longe já não é tão atual, então não vale a pena. Mas, mano, me indicaram uma música do Reikadmob, Plactudum. Não escutei ainda, falaram que tava muito boa. Hoje eu cheguei na Batalha dos Estudantes e os caras falaram, mano, você tem que fazer React dessa música, que o bagulho tá cabuloso. Então, mano, vou fazer. E é isso. Segue o meu Instagram, FichaDernaringu, segue a gente, Batalha dos Estudantes, vamos ajudar a gente a chegar naquela meta lá de mil inscritos, e eu prometo que logo menos aí a gente vai sempre tentar gravar React pra vocês. É que é muito incógnita, tem vídeo que bomba, tem vídeo que não bomba, mas é isso, mano, a gente também não tá avisando só isso. Então vamos fazer, disseram que esse som tá bom. Reikadmob, SP, um monte de moleque de São Paulo, os moleques é monstro. Tem um moleque do Reikad que não tá na música, que é do interior, lá na cidade do meu tio, Tapetininga, o Igu. Tem um mano que meu irmão conhece o primo dele, que é o Diff Delix. Os caras meio próximos da gente aí, eu não conheço, mas SP é logo ali. Logo aqui. Vamos lá, play. Trapzão, né? Reikadmob é trap sempre. Dropa no pincel do Spring, Seu doçado da B, Ela quer do purple e do green, Tem uma da branca e da B, Pode misturar com o meu lindo, Ela quer mais, Dropo no beat do Spike, Beat quer matar minha bike, Faço dinheiro igual o White, Audi na rua vai rum rum, Que nada tá tipo Dubai, Ela me viu e deu zum zum, Postou porque eu sou high. Meu Deus, Foi Black Tutu, Black Tutu, Foi Black Tutu, Black Tutu, Ela tá chupando tudo, Tá chupando tudo, Tá chupando tudo, Vai, vai, pode tudo, Pode fazer tudo, Cê tá fumando back, Prensado, Vaca, burro, Foi um arco, Tá lá em casa, Dentro dos dananatos, Logo vamos queimar droga, Pra gente ficar na bala, Mas não fala nada, Só chega mais perto, Agindo em 27, Chaco, Subi, Papo, Recto, Foi Black Tutu, Fora no pelo, 9 reais sentando na onda do 7 belo, Enquanto os amigos tá fumando tudo certo, Se ela tá na base, Vai ter que sentar no prego, Os moleque é bandido, Chega mais aqui, Cuida essa quebrada, E o meu palco, Se é pra dividir, Cê vai ter que ouvir, Fuck, 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 Polícia, Ela gosta de laló, Tá bem loucona, Tipo, Leva as amigas pro cuó, Uau, 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 Me disseram que meu flow sempre é o mesmo, Tá faltando talento, Que eles tão sentindo dó, Só que se você for ver quem me critica, Se for pra falar de rima, Quero ver um que é melhor, Cês não brita, Porque sabe que não aguenta vagabundo, Se isso tem que ter que me ver na pior, E o dinheiro que eu faço hoje em dia, Os moleque lá no morro, Tá convertendo em pó, Uau, Cê se entrega o só, Quero ver se você entra mesmo nessa bala, Lembra aquele trouxa que só falava de crime, Tomou tiro só pra ficar de exemplo da quebrada, Paciente não vacila na favela, Se quiser colar com nós, Então melhor cê não dá pala, Tô focado só no meu dinheiro, Tô conceito, Vê direito, Nunca derramo feiura na palavra, Ah, Ah, Uau, 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 Mano do céu Que trampo fino, hein, velho Mano, sem exagero Pra mim, mano, foi um dos melhores trepos que eu já tenho, velho De coração, mano Um dos melhores Mano, os caras estão muito avançados, mano Meu Deus, cara Escrever trap é um bagulho diferente, né, mano Do que a gente tá acostumado Mais de linha de raciocínio e ideia em cima de ideia Você tem que ter um espaço pra um cantado Você tem que ter um espaço pra um duplo sentido Você tem que ter um espaço também pra Pra acelerar um pouquinho, tá ligado? Trampar na medida do beat Cara, os caras tão dominados Literalmente aqui, ó Matou no peito e saiu jogando Sem mais, mano Dos três da letra Gé Santiago, o Derrick e o Diff Delix Não vou ficar em cima do muro O que eu gostei menos foi o Diff Delix, né, mano Que foi o último Achei que ele não veio tanto na bala, mano Dos caras O Gé Santiago abriu muito bem, mano Abriu muito bem Fez um refrãozinho Pó, 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 pó Muito bom esse refrão Várias referências Um cantadão monstro Mas, mano, o Derrick roubou a cena pra mim, velho Mano, uma que ele conseguiu fazer uns trocadilhos muito avançados, tá ligado? Ele fez um trocadilho de, tipo Ela quer brotar na base Mas abaça que nem prego Alguma coisa assim Fez outro trocadilho também Que eu não vou lembrar agora Mas um trocadilho cabuloso E, mano, trabalhou Veio com o refrãozinho também Ah, tá espantuda Pesado, mano Muito bom Avançado Mano, obrigado pela indicação, velho Que sonzeira Obrigado de coração Tamo junto Se inscreve no canal, mano Deixa aquele like pra fortalecer E vamos tentar ver se a gente passa de mil visualizações nesse react também, beleza? Lembrando que a gente tem react do Favela Vive Tem react do Karma, dos moleques, da Paz Tem uns reactzinhos no canal Ajuda a gente aí, mano Vamos seguir aí em geral E tamo junto, rapaziada Obrigado de coração A gente se tromba logo menos